Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula aqui no Criador Pró. Então, a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado da criação comercial de animais exóticos e silvestres. É muito importante para vocês que estão entrando nesse mercado, alguns já são criadores há algum tempo, alguns só estão querendo se legalizar, alguns já têm uma interação, mas alguns ainda não têm a interação e não sabem ainda como o mercado funciona. A gente vai tratar um parâmetro geral de como o mercado está e o que você precisa se atentar para que você consiga se dar muito bem nesse mercado de criação comercial. Então, existem algumas coisas bem interessantes que a gente precisa entender do mercado e vocês precisam sempre levar em consideração que toda criação exige muita dedicação e, principalmente, muita pesquisa de mercado. A abertura de novos públicos, a abertura de novos clientes, a busca incessante por melhorar a qualidade do seu plantel e, principalmente, o atendimento ao cliente é fundamental nesse mercado que cada vez mais é mais exigente. Nós temos mais criadores entrando no mercado, muito mais gente se legalizando e, daqui a pouco, a gente tem uma quantidade de pessoas, de muitos criatórios espalhados pelo Brasil e a competição vai ser muito grande entre vocês. Então, cada um vai ter que ter o seu diferencial para se destacar dentro desse mercado. Então, entender como o mercado funciona, entender o que eu preciso fazer para ser um diferencial é o fundamental. Então, quando a gente inicia o processo, que é o caso do nosso curso, o nosso curso visa ensinar, claro que são algumas coisas meio repetitivas no início, a gente falou do que vocês precisam realmente para vocês poderem ser criadores comerciais, agora a gente vai estar passando um pouquinho do mercado, daquilo que vocês vão enfrentar daqui para frente. É óbvio que algumas coisas são bem legais, o mercado está crescendo bastante, a tendência é que ele cresça cada vez mais e isso é extremamente importante para quem está iniciando o criatório comercial. Então, hoje a gente vai falar do mercado da criação de animais exóticos e silvestres, a oportunidade fantástica para quem está iniciando nesse mercado, que é o caso de vocês que estão pretendendo virar criadores comerciais. Então, entender como funciona esse mercado, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o mercado pet fatura quase 35 bilhões de reais por ano e a tendência é crescer todos os anos, né? São mais de 140 milhões de pets que vivem hoje nos lares brasileiros. E a gente está falando de pets, a gente está falando animais domésticos, animais exóticos e animais silvestres, tá bom? Então, é muito importante que a gente entenda esse processo aqui, tá? Então, é um mercado que está crescendo muito, isso não são dados meus, tá? São dados históricos, né? São dados da Associação Brasileira de Criadores de Animais, né? Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre esses dados. A primeira coisa que a gente tem que entender é o histórico da criação, né? Há cerca de mais de 100 mil anos, esse é o espaço desde que a gente, os cientistas, determinaram que foi o primeiro ser humano a entrar em contrato com o primeiro animal domesticado, o animal pet, que seriam os lobos, né? Os lobos foram amansados, né? Aproximadamente há 100 mil anos, tá? Então, a amizade entre essas espécies, ela dura, e hoje nós temos ela subdividida em outros grupos de animais, né? Nós temos os gatos aí há 4 mil anos, né? Que eles passaram a fazer parte como animais pet, né? As margens lá do rio Nilo, principalmente nos povos árabes, né? E hoje a gente tem o status, né? Desses animais, nos últimos 20 anos, eles estão sendo passados a membros da família, né? Então, os animais de estimação, muita gente trata como filhos, gasta fortunas, adquire os animais, porque muita gente está deixando de ter filhos, né? E prefere ter animais de estimação do que a gente ter filhos, né? Então, isso é uma característica aqui, né? Temos uma pergunta no chat, boa noite, está todo mundo aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu passar aqui de novo. Então, o movimento do mercado global de 130 bilhões por ano, tá bom? Então, a gente está tendo aqui, segundo dados de pesquisa realizada pela Euromonitor, e também pela Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, a BIMPIT, existe hoje 140 milhões de animais de companhia, dos quais 55 milhões são cães, 40 milhões são aves, tanto aves ornamentais como as calopsitas, quanto os passarinhos em formes canoros, quanto podem ser definidos genericamente como os passarinhos que cantam. Além de todo o grupo de animais exóticos que a gente está tendo hoje em dia, que principalmente a gente está falando de répteis, mamíferos, e entre outros que estão entrando nesse mundo aqui, né? A gente tem quase 25 milhões de gatos, a gente tem 19,4 milhões de peixes ornamentais e 2,4 milhões de outros animais que englobam aí, a gente está falando, pequenos mamíferos, hamster, coelhos, porquinhos da Índia, répteis e anfíbios. Então, para vocês terem uma ideia, esse é um mercado fantástico. Então, é um mercado crescente, tá, gente? A gente está falando, no Brasil, de 34 a 40 bilhões de reais por ano e no mundo inteiro a gente está falando de mais de 140 bilhões de reais. Então, é um mercado que... Não é um mercado pequeno, é um mercado gigantesco, tá, gente? Então, a gente precisa entender esse mercado e aproveitar essa oportunidade. Nos últimos anos, a gente vem crescendo demais, né? Crescendo muito. Deixa eu continuar a nossa apresentação. Deixa eu voltar lá. Então, segundo a Abinite, nós temos o número de cachorros que cresceu 3,8% nesses últimos anos, enquanto o de gato se elevou em 8,1%. Nós temos um descarte também para o crescimento de outros tipos de pet, como as aves, que aumentou 0,5, né? nesses animais nos lares brasileiros em 2019, em comparação com 2018. E os répteis e pequenos mamíferos, um crescimento de 4%. O crescimento em 2021, devido à pandemia, aumentou ainda mais. E a busca por aves exóticas, como psitacídeos e passariliformes, bem como a busca por demais animais exóticos e silvestres, teve um crescimento de 12,8%. Nós estamos falando de um crescimento, um salto gigantesco na quantidade de animais e a procura por animais de estimação. E aí, assim, a gente tem aquela questão, alguém compra, tem o seu animal, alguém vai na casa dele, vê, se interessa. E nós passamos a ter uma diversidade muito grande de animais pet, né? Não só o cachorro e o gato. Então, a gente tem hoje uma variedade gigantesca de outros animais. Então, aqui, segundo a organização mundial, a gente tem aqui, hoje, aves, pássaros, é o segundo grupo de animais aqui no Brasil que mais nós temos criadores no Brasil. Só perdendo para cachorro, né? Mas lembrando que cachorro, que é 54,2 milhões de cachorros, nós temos muitos cachorros abandonados, muitos cachorros de rua. A gente acredita que mais de 25% desse porcentual são cachorros abandonados, né? E, quando a gente fala em 39,8 milhões de aves, é aves na casa de criadores, ou criadores amadoristas, ou como animais de estimação, né? Então, é um mercado que cresce muito, tá? E, quando a gente está falando de aves, a gente está falando de psittacídeos, passarina e formes, as aves exóticas em forma geral. Nós temos ainda gatos, nós temos aqui 19,1 milhões de peixes ornamentais, que é um ramo bem legal, e nós temos, entre mamíferos, répteis e outros 2,3 milhões de criadores. Esses dados são apenas do Brasil, tá? Então, a gente tem aqui o nosso é o segundo mercado do mundo, tá? O nosso é o segundo mercado pet de todo o planeta, tá bom? Vamos falar um pouquinho. O que é essencial para quem pretende investir no setor pet? Então, isso é uma coisa fundamental, tá, gente? Isso aqui a gente precisa entender. Vocês que estão investindo, vocês que estão gastando dinheiro com o processo de legalização, procurando matrizes, vocês que estão investindo, né, nessa área, vocês precisam entender que vocês passam a ser empreendedores. E vocês precisam estar conscientes que o mercado requer serviços acessíveis, de qualidade, com alto padrão, e que atendam à legislação vigente. Então, nós temos que ter legalizados, tá? Então, hoje, todo mundo busca criar, comprar e adquirir animais de forma legalizada, tá? Então, a gente sempre, como empreendedor, a gente precisa buscar sempre novos nichos de mercado, que a velocidade, né, que esse mercado, ele atua, e ele cresce, vai mudando, né? Que nem eu já falei várias vezes para vocês, a gente teve, uns anos atrás, era Rosela, hoje nós estamos com a febre da ringneck, daqui a pouco a gente vai para a febre dos lores, e assim sucessivamente. Depois vai para a febre dos passarinhos uniformes, depois vai para os silvestres, assim que liberarem, né, a lista pet, vai facilitar muito o crescimento de animais silvestres no Brasil. Então, o planejamento é fundamental. Eu sempre bato nessa tecla, não comecem nenhum criatório sem ter o planejamento. Então, é fundamental para quem quer entrar nesse negócio, buscar as informações corretas, assertivas, de onde investir e quais as espécies e público eu tenho que investir nesse mercado. Eu sempre bato, espécies, quais as espécies você pretende criar. tem que ser de acordo com o público que você quer atender. Então, o mercado, ele é fantástico, tá, para animais exóticos e silvestres e domésticos, mas é preciso entender as exigências legais e fazer pesquisa adequada do seu público e a chave de todo o sucesso, ok? Então, deixem aí o microfone desligado para não atrapalhar. Bom, vamos continuar aqui. Qual público eu devo me dedicar? Bom, a gente já conversou em algumas lives, mas aqui dentro do curso a gente vai bater mais seriamente para que todo mundo entenda vocês que vão virar criadores comerciais. O mercado é bastante variável na área de criação de animais, tá? Nós temos, basicamente, dois grandes públicos que um são criadores que compram para criar, para reproduzir como matrizes e o cliente final, que é o seu cliente que vai adquirir o seu animal como um animal pet. Nós temos duas alternativas de venda do animal. O animal vivo, como animal de estimação, ou como uma matriz, ou a venda de partes e subprodutos dos animais. Então, a gente está falando aqui de venda de animais para abate, para pele, para ovo, e para etc. Alguns vão ter essa característica, né? Então, é um mercado que também existe para quem quer mexer com criação de animais. Então, a definição dessas atividades exercícios pelo criador deve seguir e escolher adequadamente as espécies para atender o público desejado. Sempre devemos buscar alternativas para o crescimento das nossas vendas. Então, quanto mais eu entender meu público, quanto mais eu entender o meu mercado, mais possibilidades eu vou ter de abrir e expandir as minhas vendas. Então, o público é fundamental. Não adianta a gente ficar achando que criar animais vai ficar rico, milionário, se você não tem para quem vender. Você tem que estudar muito bem o mercado, você tem que entender muito bem como você vai entregar o seu animal e para qual público você realmente vai se dedicar. Tá, gente? Não adianta achar que vou começar com um monte de espécies e vou tentar atender todo o público que vai dar certo. Não, não vai dar certo. Tá bom? Então, a primeira coisa, criadores. Este é um público muito interessante e muito volátil. Por quê? toda hora se muda as espécies que estão no auge. Então, toda hora tem gente procurando matrizes específicas de uma determinada espécie. Então, a gente sempre vai ter um aumento da procura de matrizes de alta qualidade. E, para você entrar nesse mercado, você tem que entender que é uma grande responsabilidade para o criador que vende matrizes para outros criadores. Primeiro, você tem que ter uma dedicação muito maior para selecionar a questão de alto valor genético, a entrega de matrizes de alto padrão, matrizes que realmente vão reproduzir. E isso gera custos mais altos, porque existe um refinamento do seu plantel para você selecionar os melhores animais para fornecer as melhores matrizes. no início, agora, todo mundo está vendendo, todo mundo está buscando comprar matrizes de todo mundo sem saber a qualidade desses animais. Mas vai chegar algum ponto que daqui a pouco vai ser selecionado. Tem gente que prefere comprar de determinado criador porque ele conhece como o criador cuida, a genética daquele animal, realmente ele entrega animais de qualidade, sadios, que vão reproduzir. E vocês sabem, deixa eu até dar um stop share aqui e voltar aqui para ver vocês. Vocês sabem que esse mercado é o seguinte, muitos criadores, quando eles falam que estão vendendo animais ou vendendo matrizes, eles estão vendendo descarte do plantel dele. Eles estão vendendo animais que já não servem mais para eles como reprodutores. Eles estão repassando animais velhos que não deram certo no criatório deles e as pessoas acabam comprando esses animais achando que eles vão criar e vão reproduzir com qualidade. Não é assim. O mercado tem muita gente vendendo animais de baixa qualidade, dizendo que são portadores de N mutações e aí você fica na expectativa de comprar casais de alta qualidade e tirar filhotes XYZ e não tira. Por quê? Porque quem está vendendo para você não está falando a verdade. Então, para quem quer entrar nesse mercado para vender matrizes, a primeira coisa é a responsabilidade de realmente entender e entregar animais com uma alta qualidade e realmente aquilo que você está falando o animal vai ser entregue com aqueles fatores. Como eu vou fazer isso? Eu tenho que pesquisar muito, eu tenho que entender muito dessa espécie, eu tenho que me dedicar, me especializar, fazer cursos, participar de eventos, ler artigos científicos, e entender como conseguir realmente os melhores animais. É uma área legal? Sim, porque aqui você vai vender as suas matrizes com um valor muito maior. É um mercado que quem quer um animal de qualidade vai pagar o preço que você pedir se você for um criador de grande qualidade. Certo? Então, é um mercado legal, mas é um mercado, para quem está iniciando, é um mercado bem arriscado, porque você tem que se dedicar mais, você vai demorar anos para começar a ser realmente um criador reconhecido nessa área para vender matrizes. Então, é um mercado legal, mas é um mercado que você tem que entender ele. No início, é tudo muito fácil, porque o pessoal não conhece, vai comprando. Vamos supor que você vai vender, começa a vender matrizes, daqui a pouco, todo mundo começa a falar mal dos seus animais. Que eles não reproduzem, que chega lá e fica lá e não dá certo, que não tira os animais que o cara prometeu, aí você queimou o seu criatório e a nossa área aqui é muito volátil. Algumas espécies se espalham fácil e a mesma coisa se espalha os criadores. Criador bom se espalha com facilidade, mas criador ruim que deixou algum tipo de problema também se espalha e você queimou o seu mercado e você não tem mais venda garantida. Então, prestar bem atenção. Se você quer entrar nesse mercado para vender matrizes, eu aconselho depois de três, quatro anos que o seu criatório está funcionando, que você já entendeu como é que é a criação, você já conheceu realmente os seus casais, você realmente conheceu os filhotes, fez o seu cálculo genético das matrizes, o que está nascendo, está nascendo tantos por cento disso, tantos por cento daquilo. Realmente, esse casal, ele porta aquilo, ele vai ser uma matriz que vai levar essa genética adiante. qualidade, controle, anotações, todo criador que parte para essa área tem que anotar tudo, anotar quantos ovos, quantos filhotes, cada cor que nasceu daquele casal todos os anos, repetir o cruzamento dos filhos para ver se eles realmente são portadores, para você entender um pouco do mercado. Quem já cria há muito tempo já conhece, já lida com isso, mas o criador iniciante ele não sabe. E a gente não tem informações específicas no Brasil sobre psittacídeos exóticos. Nem de Silvestre a gente tem grande literatura. A maioria das literaturas são externas e a gente tem que tomar um cuidado muito grande porque a gente tem que comprar livros de fora, a gente tem que traduzir esse livro, a gente tem que entender, estar estudando o tempo todo para que eu seja realmente uma referência na venda de matriz. Tá bom? Então, é um mercado legal, você pode entrar sem problema nenhum, mas a responsabilidade é muito grande também. A vantagem de você ser um criador para revenda para criadores é que você não tem o trabalho de amansar, de cuidados paternais e nem maternais, os pais cuidam, você só seleciona, separa e acaba vendendo as matrizes mais ariscas, então tem um trabalho um pouquinho menor. Então, é um mercado bem legal. Vamos continuar aqui, então? Público final. Esse aqui é o que a grande maioria vai entrar, é o que a grande maioria vai vender, a maior parte da nossa criação a gente vende para o público final. Então, é a pessoa comum que busca um animal de estimação, o famoso animal pet. Aqui, ela busca um animal dócil, um manso, com um grau de interação muito elevado. Então, as espécies aqui devem atender exatamente esses requisitos. Eu tenho que, se eu vou criar e vou vender animais para esse público, eu tenho que selecionar espécies que sejam fáceis, que interajam muito bem, que sejam dóceis, que sejam fáceis de amansar, que sejam o seu chamariz no seu criatório. Então, aqui, a busca pelo adestramento e pela qualidade do animal, quanto mais colorido, mais bonito, mais manso, mais dócil, aqui nós temos um público que gosta de passar uniformes, que compra para canto, que compra para competição, também é um público lá dos criadores, e aqui nós temos um público que vai comprar um animalzinho de estimação, que você vai divulgar e vai vender para todo mundo. Todo mundo vai passar e vai começar um comprar do outro, e aí, o boca a boca, e aqui a gente tem que ter a escolha mais assertiva para os iniciantes. Para quem quer ter sucesso nessa área, escolher as espécies fáceis e aquelas que a gente vai ter certeza que vai entregar um animal extremamente dócil. Aqui é um mercado fantástico, aqui é um mercado geral, então, todo mundo passa numa agropecuária, numa loja de pet, vê um animalzinho, se interessa e compra. O seu mercado não pode ser pet, não pode ser agropecuária, tem que ser um mercado que você vai vender direto para o cliente. você pode ter um mercado, um agropecuário, você pode montar uma loja, você pode ter uma loja e fazer a revenda, o seu criatório tem uma loja na sua cidade em que ela vai ser a porta de venda dos seus animais para o público final? Sim, pode, deve, você deve ter esse feeling aí, claro que a loja pode ser dentro do seu próprio criatório, lembrando que aqui é um negócio que a gente vai estudar bastante, a gente vai entender muito sobre cada um desses níveis, aqui eu só estou citando de forma geral, depois nós vamos falar muito sobre como fazer cada um desses públicos, como a gente vai trabalhar cada um desses públicos dentro do curso. Deixa eu continuar aqui. E como definir o meu público-chave? Então, a primeira coisa é pesquisar e apurar na sua cidade e na sua região. Então, pesquisar criatórios, quais são os animais, falar desses animais, divulgar nas redes sociais para ver se o pessoal tem interesse, lembrar que esse é um mercado que você deve atender em primeiro lugar. Logística de entrega, você não pode pensar em montar um criatório para você entregar lá, você mora no Paraná, você mora em São Paulo, quer entregar para a Bahia, quer entregar para o Rio Grande do Sul. Tem como entregar? Tem. Mas tem locais que a logística é fora de mão. Você tem que viajar quilômetros para chegar no aeroporto e dentro do aeroporto você tem que marcar com antecedência, você tem que marcar com o cliente para ele receber. Então, a logística é muito importante. Agropecuárias, como eu falei, é um mercado complicado, mas pode ser uma alternativa, porque a venda para agropecuárias os caras vão pagar menos, pouquíssimas agropecuárias que entendem o valor de um animal. E aí é um mercado que você pode perder e ele pode ser um competidor seu. Em vez de você vender direto para o cliente, você está tendo um atravessador. Pode ser um mercado, mas é um mercado que eu não aconselho o mundo. Feiras agropecuárias, fundamental para a divulgação do seu criatório e vendas. Eu já falei várias vezes, o Brasil é cheio de feiras, monta um sistema de visitar as feiras da sua região, colocar um estande, levar os animais, mostrar esses animais, que esse vai fazer a diferença na sua região. Eventos de clubes e associações, exposições, as famosas feiras que nós temos no Brasil, de clubes, da FOB, é um outro local importante para você divulgar os seus animais e fazer vendas. Então, cada público vai ter um local diferente. Você tem que, aos poucos, prestar atenção em todo o seu potencial da sua região e o potencial das espécies que você quer criar. Não adianta querer criar animais caríssimos que você não vai vender para ninguém. Não adianta criar animais muito baratos que você precisa ter uma quantidade gigantesca e aí você tem que ter um volume muito maior para ganhar. Então, tem que fazer um planejamento entre meio e termo. Tem que ter espécies baratas? Tem. Tem que ter espécies caras? Tem. Cada público vai ter um interesse diferente pelo valor do seu animal. Tá bom? Não podemos esquecer das vendas online para apoiar o crescimento sólido no mercado. A gente está falando que o mercado hoje se baseia muito pela parte online. A gente não pode dizer que a gente fica fora da modernidade. Hoje, as vendas online são extremamente importantes. Não somente as vendas, mas principalmente a divulgação do seu criatório, a divulgação das suas instalações, a divulgação dos seus animais, o pessoal te conhecer, você marcar visitas, você fazer a entrega, você tem que ter toda essa parte digital muito grande. Então, o plano de marketing seu tem que ser muito bem executado, as redes sociais do seu criatório, a chave para o sucesso nas vendas online. Por isso, a gente criou o plano Criador Pro 4.0, que vocês vão ter toda essa orientação de marketing, todo esse desenvolvimento. a gente vai desenvolver o site, a gente vai tentar mostrar para vocês como fazer esse marketing, essa divulgação, todo esse planejamento. Então, logística e responsabilidade é fundamental para entrar nesse mercado. Logística, saber que você vai vender online, você tem que entregar, tem que criar toda uma logística para essas entregas. Responsabilidade, aquilo que você está divulgando na internet, você tem que entregar. não adianta você divulgar um animal e você entregar outro. Então, aqui, a responsabilidade é muito grande. O animal não pode ir doente, ele tem que ir com todos os cuidados necessários, com as instalações corretas para transporte, para viagem, para entrega. A orientação pós-venda é muito importante para quem compra de você o seu cliente se sentir seguro, para que você possa dar uma assistência, isso é o diferencial do mercado. Tá bom? E agora, mãos à obra, né? Então, o que vocês têm que fazer? Já que vocês estão fazendo o curso, vocês estão montando os seus criatórios, então, a gente tem que colocar vocês para trabalhar. Pesquisar com calma o seu público principal. Pode ser os dois? Pode. Divida o seu plantel, divida o seu criatório, em tantos por cento eu vou criar para o meu público final. Ah, 40% eu vou criar para criadores. Faça esse planejamento, aí você vai definir as espécies que você vai investir para cada público. Sua região deve atender de 50% a 65% das vendas iniciais. Se você ficar achando que vai vender para outros lugares, a principal região é a sua. Você tem que criar uma forma de vender e divulgar para a sua região. Tá? Então, você tem que pensar que o seu criatório precisa se sustentar, ele precisa se manter. a sua região é a alma do seu criatório. Ok? Estruture uma lista consciente das espécies para o seu público. se o seu público na sua região adora passar uniformes, adora tipos de animais de um tipo, se dedique a esses animais. Ah, mas aqui na minha região ninguém nem conhece, mas a hora que eles passarem a conhecer, eles vão adquirir os seus animais. então você tem que pensar em duas formas, abrir mercado, verificar o mercado da sua região, as espécies, não adianta colocar todas as espécies, pensar em tudo que eu puder criar, que não vai dar muito certo, você vai acabar se dedicando a um grupo específico que é aqueles que vai te dar o maior retorno. Certo? Cote valores de investimento e revenda, verifique valores de mercado próximos da sua região, nas casas agropecuárias, criatórios no seu estado, criatórios no Brasil, faça orçamentos, veja o quanto é que custa as matrizes, quanto é que custa matrizes para criatórios, quanto é que custa um filhote para venda como animal pet. Faça esse levantamento das espécies que você pretende criar, para você ter uma ideia de quanto você vai gastar de investimento e quanto você vai faturar por ano com filhotes para cada público. Isso é uma média, você tem que colocar isso no papel. senão o criatório ele não anda, ele não funciona, ele não sai do papel. Atualize seu mindset. O que é isso? Mude sempre que for necessário. Se você está pensando numa coisa, se empolgou com uma área e viu que não vai dar certo e tem uma outra área melhor, mude a sua estratégia comercial. Mude suas espécies. Verifique o que é melhor para você. Não vá na onda dos outros, verifique aquilo que é melhor para você. sei que parece cedo para a gente estar falando, mas marketing é fundamental. Eu já iniciei, desde já, vai entrar em contato com a gente, a América vai estar nos auxiliando nisso, nós vamos ter uma equipe, você vai entrar em contato, a gente vai começar a montar ideias e estratégias de marketing, a gente vai começar a mostrar para vocês como é que funciona isso e aquilo que você precisa. Não deixe essa parte por último, porque ela é fundamental. A legalização é um processo demorado, é um processo longo. Às vezes, é um processo rápido, às vezes, é um processo mais demorado. Um depende muito do Estado, depende muito das suas instalações, das suas condições financeiras. Eu sei que tem muita gente aqui que vai começar um criatório pequeno, com poucas espécies, vai começar, vai construindo aos poucos o criatório e daqui a pouco, quando o criatório estiver realmente daqui a quatro, cinco anos completo, aí é outro departamento. Mas como é que você vai fazer todo esse planejamento de crescimento se você não pensar já no marketing, já pensar em estudar como divulgar, como vender, para quem vender, fazer a logística, pensar nas espécies, pensar no público? Então, esse módulo, essa aula, ela é fundamental para abrir a cabeça de vocês, para vocês entenderem que a gente começa escolhendo as espécies, adora a criação de animais, a oportunidade é fantástica, é. Mas a hora que você tem o seu criatório, está todas as suas espécies prontas, montadas, o que eu faço agora? Eu vou tirar filhotes? Vou. Vou vender para quem? Para onde eu vou vender? Aí, daqui a pouco, você está com, ah, eu vou montar um criatório, estou com 100 casais, estou com 500 filhotes, 600 filhotes, não consigo vender, vou fazer o quê? Vou tratar 500 filhotes? Vou dar comida para 500 filhotes? Daqui a pouco, você não vende mais esses animais. Você vai ter que torrar, dar de graça para você poder se livrar desses animais. Entendeu? Tem gente assim, ah, eu vou colocar, é muito fácil eu chegar aqui para vocês e criar um plano de marketing, um plano de reprodução. Monta casal X com casal Y, vai ter tantos filhotes por ano com essas mutações que valem tanto cada animal. Isso é fácil eu fazer aqui, eu posso montar uma tabela com 500 cruzamentos para vocês. Aí vocês fazem e aí vai vender para quem? Um animal de 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil. Um animal de mil, 2 mil, já é um animal meio complexo para venda dependendo do mercado. Então, como é que a gente trabalha isso? Eu vou vender para criadores ou vou vender para o meu público? Como é que eu vou atingir isso? Eu vou ficar esperando que o meu público venha me conhecer no meu criatório? Eu vou sair ligando para as pessoas que estão oferecendo os animais? Vou colocar uma propaganda na minha televisão, na minha rádio? Vou trabalhar com as redes sociais? O que eu vou fazer? Qual a estratégia? Certo, gente? Então, tem que pensar bem nisso, tá? A criação é muito bem para quando você já é um criador antigo, um criador famoso, que vende bem, que você faça de você negociar e agora um criador novo que ninguém conhece. Para quem você vai vender? Você vai vender para o pessoal que você, para a sua região, esse é o principal público. Eu garanto assim, no início, você vai em uma feira X e você vai vender muito mais do que um mês inteiro você tentando divulgar. Você vai em uma exposição e você vende. Eu lembro muito bem quando eu era criador de Canários, eu ainda sou criador de Canários, mas quando eu ia, por exemplo, na FOB, nas competições, eu levava lá 500, 600 Canários e eu vendia tudo lá. A minha produção era vendida lá na feira. Lá na feira eu vendia Canários a 150, 200, 300 reais. Quando eu ia vender para a Grupo Equário, eu vendia 25 que sobrava. Então, tem que pensar muito bem no seu mercado, como fazer as vendas. Então, esse modo para mostrar para vocês que é um mercado que cresce muito é um mercado altamente rentável. Vocês podem, quanto mais cedo vocês se organizarem, mais cedo vocês tiverem todo o planejamento do seu criatório, desde instalações, espécies, reprodução, marketing e comercialização, melhor. Vai ser mais fácil você iniciar de uma forma correta. Beleza? Terminamos, então, a nossa aula de hoje. Então, boa noite a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coimbra Transcrição e Legendas por Quintena Coimbra Transcrição e Legendas por Quintena Coimbra Transcrição e Legendas por Quintena Coimbra